Tarde agitada hoje, viu pessoal? Olha essa que um homem morreu em confronto com a polícia. Gabriel Almeida chega com as primeiras informações. Boa noite, Gabriel. Oi, Branquinho. Boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Nós vamos contar essa história de uma maneira bem completa pra você que está acompanhando agora a nossa programação. Eu estou aqui, Branquinho. Mostra lá, Juscelino, na rua A21, tá? Rua 21, melhor dizendo, da Vila Santa Helena, que fica aqui em Goiânia. Foi exatamente aqui que tudo começou, Branquinho. Era ontem, por volta de seis e meia da tarde, quando um comerciante, ele vende aparelhos celulares, ele recebeu uma mensagem de um possível cliente fazendo a solicitação de uma compra de seis telefones. Mas esse cliente pediu, então, pra que esse comerciante viesse até essa rua. E a localização deu exatamente no final da rua 21, onde nós estamos aqui agora, onde também tem uma região de mata. E aí, quando esse homem chega aqui de carro com esses telefones, ele tinha oito aparelhos celulares, inclusive um desses aparelhos pertencia a ele mesmo, ele faz o quê? Manda mensagem pro cliente, olha, eu estou aqui na rua, nesse momento, Branquinho, quatro, quatro homens, segundo a polícia seriam três, entre quatro homens, saem de dentro do mato e cercam o carro onde estava esse comerciante. Ele, então, é abordado, esses homens estão armados, eles conseguem pegar esses telefones, inclusive tentam levar esse homem pro meio do mato, porque um desses aparelhos era dele, e a polícia tem a informação de que eles queriam, então, que ele fizesse vários pics. Então, seria essa a intenção desses criminosos ao levar esse homem pra dentro do mato. Só que aí ele consegue fugir, pede ajuda nessa casa aqui, de portão dourado, muro marrom, ele pede ajuda e aí esses criminosos fogem. Hoje, Branquinho, por volta aí de nove e meia, dez horas da manhã, o pessoal do giro, que inclusive está aqui comigo, eles são abordados na rua por esse comerciante que dizia que um desses aparelhos havia sido ligado e a localização estava dando em um setor que fica aqui do lado. E aí a polícia vem até essa casa, só que é recebida a tiros. E aí acontece esse confronto. Quem vai trazer mais detalhes a partir de agora é o Tenente Wesley. Tenente, eu queria que o senhor pudesse contar pra gente qual foi a situação que os policiais foram recebidos no momento em que o senhor chegaram na casa onde estava escondido esse homem. Boa noite, boa noite a todos, boa noite, Branquinho. O Correio se deu em Campinas, onde a equipe estava em motopatrulhamento tático, que foi abordado pelo indivíduo, falando que foi vítima na noite de ontem desses indivíduos, do roubo. Diante da informação, o Avid falou assim que inclusive um dos aparelhos na manhã de hoje estava dando localização, porque está sendo rastreado aqui na Vila Marechal Rondon. Diante da informação, a equipe desceu para o Marechal Rondon para realmente ver, certificar que os aparelhos estariam lá, o aparelho que estava dando localização. Sendo que ao fazer adentramento, a equipe já foi recebida a tiros, onde teve que revidar a injusta agressão, o indivíduo foi alvejado, neutralizado e desarmado. Foi prestado socorro médio, porém ele veio a óbito no local. Dentro dessa casa que os senhores encontraram? Nessa casa foi encontrado todos os aparelhos celulares roubados da vítima. Era um total de oito aparelhos de marcas caras, avaliado de cerca de mais de 20 mil reais. O revólver utilizado pelo indivíduo, um revólver calibre 32, com quatro munições teflagradas e duas intactas. Mais drogas, skunk, êxtase e cocaína, balanço de precisão e dinheiro. Ele era também traficante no caso, né, Tenente? Segundo a vizinhança, a movimentação lá nesse local era grande. Entrada e saída de pessoas de moto, a pé, era grande. Possivelmente uma boca de fumo. Branquinho está chamando? Pois não, Branquinho. Gabriel, esses bandidos aí fizeram o ganho lá na Vila Santa Helena e aí depois eles fugiram, ligaram o celular, acionou lá. Eu quero saber onde que é exatamente esse endereço, onde eles foram encontrados, o aparelho celular estava e também quem é o tal do bandidão aí que parece que tinha muitas passagens. Olha, o Branquinho está me perguntando aonde foi que esse confronto aconteceu. Nós estamos aqui na Vila Santa Helena e o confronto aconteceu onde e quem era esse homem? Já foi possível identificá-lo? Até no momento não tinha identificado ainda, mas aqui do local de onde eles roubaram, praticamente está próximo à casa desse indivíduo. Mais ou menos uns quatro a cinco quarteirão aí para cima. Está bem próximo, entendeu? Vai ficar a carga da Polícia Civil, está identificando ele posteriormente, né? E o dos outros indivíduos que estavam com ele, também que se evadiram, que não foi localizado ainda, vai ficar em carga da Polícia Civil e, ressaltando pela periculosidade deles, a vítima toda machucada, toda lesionada. Mas mesmo assim ela enalteceu o trabalho da Polícia Militar, principalmente do Batalhão do Giro. Então, eles conseguiram fazer esse assalto aqui na Vila Santa Helena, Branquinho, e há mais ou menos quatro a cinco quarteirões acima, já no setor Marechal Rondon, é que esse homem estava escondido. Ele morava lá sozinho e lá também estavam esses aparelhos avaliados em mais de 20 mil reais. Como a polícia diz também, foi encontrado lá drogas, tinha a super maconha, tinha também cocaína e elas estavam fracionadas, em saquinhos, prontas para serem vendidas. E também tinha uma balança de precisão e o revólver utilizado por ele, um revólver calibre 32 e também um simulacro. O senhor já sabe se esse homem já tem outras passagens pela polícia? Possivelmente sim, né, Tenente? Segundo o pessoal que foi chegando lá no local do confronto, pelas características, acho que eu devia estar agindo aqui na região de Campinas, Santa Helena aqui, Marechal Rondon, nessa região aqui do 38º Batalhão. E o senhor falava agora há pouco que a vítima está muito machucada, né? Eles agrediram essa vítima, eles foram agressivos, ameaçaram ele inclusive de morte? Foram bastante agressivos, ameaçados de morte. Tentaram segurar ele para levar para o mar, só que ele conseguiu desvencilhar. E nessa tentativa ele caiu no chão, levantou, caiu de novo, levantou, até conseguir o intuito de esconder aqui numa casa próxima aqui. Imagina só, Branquinho, o desespero desse homem. Ele estava chegando aqui para fazer uma venda de oito celulares, né, estava na verdade com oito celulares, mas faria a venda segundo o pedido de seis telefones. Quando ele chega aqui, olha, bem próximo de onde estão aquelas pessoas ali, ele é abordado, essas pessoas estavam armadas, esses homens armados, eles tentam levá-lo para dentro do mato, inclusive, e com muita agressividade, como disse o tenente. E nós estávamos até lá próximo de onde esse confronto aconteceu e quando a equipe de reportagem chega, Branquinho, as pessoas se aproximam e muitos vizinhos disseram, inclusive, que viam algumas pessoas chegarem já no finalzinho da tarde nessa casa. Chegava muita gente, saía. Isso é indício de que ali poderia funcionar um ponto de tráfico de droga. Com certeza, com certeza. Provavelmente até os aparelhos celulares poderiam ser vendidos ou trocados ou trocados da droga, né? Igual o escândalo tem um valor mais elevado, que é a super maconha, possivelmente seria trocado. E o entra e saia era grande de pessoas. Obrigado, tenente. Parabéns pelo trabalho. É isso aí, Branquinho. Agora as investigações continuam, viu? Porque a polícia já está no rastro dessas outras pessoas que estavam aqui junto com esse homem que morreu em confronto com a polícia. Volto com você. Muito obrigado, Gabriel. Confiou, né? Achou que ia... Ali, a Vila Santa Helena, Marechal Redão, é tudo a mesma quebrada. Confiou e rodou.